Oi, oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Seja bem-vindo a mais um vlog da Mari, tá bom? Você que chegou agora, já se inscreve, tá? Não esqueça de comentar, deixar o abençoado do like, tá? E ativa o sininho aí pra vocês receberem notificações do YouTube, tá bom? Gente, já faz uns dias que eu não gravo, gente, falta de tempo, muita correria. E hoje eu resolvi gravar, que já me pediram pra me gravar sobre artesanato natalino. E eu vou fazer aqui umas coisas, vou mostrar pra vocês umas coisas que eu ando fazendo aqui. E vou fazer uma guirlanda, eu já fiz uma guirlanda e vou fazer outra por encomenda. E vou mostrar pra vocês, tá bom? Tem muita coisa que eu quero passar pra vocês, mas, gente, tá difícil. Muita correria, mas Deus vai dar graça, né? Então eu vou mostrar algumas coisas pra vocês aqui. Vamos comigo? Gente, olha, eu fiz essa guirlanda aqui, ó, tá? Mais um tom neutro, né? Um tom neutro, então eu não coloquei o vermelho. Nunca enchei muito de muita coisa, tá? Eu coloquei as luzinhas aqui, deixa eu tirar pra vocês ver direito. E minha árvore tá do lado aqui. Então eu fiz essa guirlanda aqui. Tô fazendo esse coraçãozinho que é pro meu neto também. Ele é tipo de guirlanda também. Aqui tá minha árvore, gente, ó. Ela não tá ligada ainda, tá? Daí, olha, esse floco de neve aqui, gente, é feito de rolo de papel higiênico, tá? Eu vou ensinar vocês a fazer muito fácil, tá bom? Daí tem, gente, esse trouxinho aqui que eu fiz, ó, muito lindo. Essa outra flor aqui, que ela é tipo também um froco de neve, tá? Olha, gente, essa aqui também é outro froco de neve. E eu fiz esse sininho, gente, ó. Muito fácil de fazer, ó. Que lindinho. Eu quero fazer. É muito fácil, eu vou ensinar vocês, tá? Daí, gente, eu quero fazer, eu comecei a fazer e vou mostrar pra vocês. Essa vela aqui, vou fazer mais uma vela que vai ser duas, tá? É também de rolo de papel higiênico, viu, gente? Olha. Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? E ainda tem algumas coisas que eu tô fazendo, ó. Essa flor de Natal, muito linda também, tá? E olha aqui embaixo, uma casinha de Natal, tá? Ali vai o Papai Noel, mas o Papai Noel já tiraram. O Papai Noel tá abandonado ali, ó. Essa criança que mexe, gente. Tá vendo? Essa cadeira aqui, eu adaptei ela, tá? Eu forrei ela aqui, ó, colei pra colocar essa árvore aqui, tá bom? Já tiraram do lugar ali, gente, porque ela tá bamba o pé dela. Eu coloquei um suporte ali, mas ela já saiu. Essa é a minha árvore de Natal, gente. É verdade, gente, eu tô querendo pintar aqui antes do final do ano, mas tá tão rápido, passando tão rápido, que eu não sei se vai dar tempo. Ali o Papai Noel ali, tem uma... Um floco de neve que eu não quis mostrar pra vocês, tá caído ali, é? Ele não ficou muito legalzinho, ó. Eu tentei fazer ele de EVA. Tá caído ali, vou pendurar aí, tá? É que as crianças mexem, gente. Tá? A estrela aqui, ó. É bem bonitinha. Aqui meu celular é ruim, gente, senão eu queria ligar ela pra vocês verem. Veio que tá aqui, ó, adaptei. Aquele cone ali, gente, é de rolo de linha, tá? Eu vou enfeitar ele também. Olha que cone lindo. Ele vem assim já, ó. Acabou a linha. A minha irmã não tinha me dado um resto de linha. E acabou. E olha como que ele é... Não joguei fora, gente. Eu vou enfeitar ele também, tá? Tem o Papai Noel ali que é da minha neta, tá? E eu vou mostrar pra vocês. Vamos fazer uma guirlanda agora. Vou mostrar pra vocês. E eu quero terminar essa velhinha. Tem que faltar mais uma, fazer mais uma, né? É muito bonitinho. Tá bom, gente? Então, vamos? Gente, eu vou... Eu já cortei o meu, ó. Eu já cortei o meu... É, papelão? Isso aqui é papelão, tá, gente? Eu fiz a roda. Tá? A guirlanda é assim, né? Você pode fazer ela inteira também, tá? Eu vou fazer assim. Eu tenho esse papel aqui, gente. Ele é tipo um crepão, tá? Esse aqui vem dentro de caixa de sapato. Quando você compra o sapato, vem dentro. Daí, eu vou usar isso aqui, tá? Eu vou usar isso aqui. Pra mim, tá fazendo. Gente, são coisas baratas, tá? Esse aqui vem em caixa de sapato. Você pode comprar o crepão branco. Os materiais que eu tenho. Esse aqui, ó. É saco de presente. Esse aqui é saco de presente. Você pode usar também, tá? Daí, eu vou fazer isso aqui. Pra não colocar aquilo lá, tá? Eu vou tirar isso aqui daqui. Por quê? Senão, vai. Vai. A minha ideia é colocar esse. E depois que eu colocar aquele brilho. Ou só... Porque esse aqui, gente, ó. Esse aqui é baratinho também, viu? Ó. Tá? Igual aquele que eu fiz, é... É de saco de estopa. A gente fala saco de estopa. Não sei como que vocês falam aí. Tá bom? Eu vou envolver aqui. Tá? Minha cola quente. Tá toda grudada, gente, ó. Porque eu tava fazendo um... Um vaso. Um vaso não, um quadro, gente. E aí, você vai enrolando. É pra ficar uma gerlanda bem fofinha. Tá? Ó. Você pode colocar EVA aqui também, gente. Tecido. Tá? Eu tô fazendo aqui. Pra vocês verem que é... É coisa reciclável. Mas... Aquilo ali... É... Que eu tinha comprado, gente, do ano passado. Tá? Do ano passado que tinha. Que eu paguei... Acho que... Cois reais. Três reais. Esse pedaço aqui. Eu vou... Usar isso aqui. Tá vendo? Aqui você vai colocar tudo. Em volta tudo. Tá bom? Gente, olha. Já envolvi todo o meu... A minha... Que papelão aqui que eu cortei, né? Um círculo. E... Tem algumas coisas aqui, gente, ó. Que eu mesmo fiz. Tá vendo? Ó. Essa flor de... Ainda tem que fazer o acabamento, ó. Aqui você... Se eu colocar uma... Uma perolazinha. Uma florzinha. É... Esse aqui você compra. É baratinho, viu? Por metro. Muito baratinho. É pra fazer... É uma fita que você usa pra presente. Tá? Mas dá pra fazer aquela flor de... Flor de Natal. Né? E daqui é aquele sininho, gente. Que depois eu vou tá ensinando a vocês. São coisas... Tudo que eu comprei. Esse TNT, gente, é muito baratinho. Você pode comprar ele... É... Inteiro. Ou metade aqui. Metade eu paguei dois e pouquinho. E é bastante. Metro. Meio metro. Tá? Então dá pra fazer muita coisa, ó. É TNT. Me perdoe, gente. É EVA. Ó. Tá vendo? Essa fitinha aqui também, gente. É reciclável. Porque eu peguei de um... Um vasinho que eu ganhei ali. De papel. E... Você compra baratinho também. Tá? Ó. Isso aqui também você compra baratinho. Isso aqui é de presente. Você pode usar também. Tá bom? Eu vou usar algumas coisas aqui pra vocês verem como que é fácil. Tá? É... Eu não vou mais... Não podia colocar... Isso aqui. Tá? Eu tô pensando aqui, gente. Se realmente eu vou colocar ou não. Tá? Porque a gente tá fazendo tudo junto. Ó. Tá? É o que que eu vou fazer, gente. E eu tenho esse... Esse... Ó. Esse aqui é um EVA. Não dá pra ver aí. Mas ele é com griter, tá? Tem esse com griter. Assim. E tem... Outro com griter. Que ele é mais ou menos igual essa bolinha aqui, ó. Tá vendo? Eu posso envolver também. Codinho aqui. Com... Com esse aqui. Essa guirlanda. Também posso. Posso envolver aqui a guirlanda. Com esse VA. Eu tenho que cortar certinho. Tá? E no caso, gente, aqui... Você vai... Pode... Tá colocando aqui. Ó. Tá vendo? Eu venho aqui. Tá? Não tem problema aqui onde ela vai terminar. Não tem, né? Mas é... Ó. Vem com a cola quente. Precisa passar tudo aqui, Mari? Não. Começou aqui. Colou aqui. Aqui você vai envolvendo. Tá? Tá até pra não fazer duas guirlandas com isso aqui, gente. Ó. Tá bom, gente? Eu posso colocar mais algumas galinhas aqui. Algumas florzinhas. Tá bom? Gente, olha. Tá? Mas eu vou fazer, gente... É... Uma trouxinha aqui pra mostrar pra vocês. Eu peguei até um laço aqui, ó. Isso aqui também é facinho de fazer, tá, gente? Pra mostrar pra vocês, tá? Como que você vai fazer. Tá? Isso aqui eu comprei ele com griter, tá? Você compra por metro. Aqui você faz assim, gente. Deixa eu dobrar. Gente, meu celular é muito ruim. Mas um dia tudo vai resolver. Pega a pontinha. Pega a pontinha. Pronto. Tá? Daí aqui eu vou colar. Vou mostrar pra vocês. Vou colar aqui. Ó. Aqui. Tá? Vou usar aqui a tesoura, gente. Porque essa cola tá muito quente. Tá? Agora eu venho aqui. Ó. Tá vendo? Aqui também. Ó. Pra dar um enteitinho. Eu posso colocar... Um lacinho que eu fiz. Esse aqui. Que é muito bonitinho também. Tá? Posso colocar o quê? Um papai nailzinho. Esqueça de comprar esse pacotinho. Tem como fazer? Tem. É que eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha. Tá bem? O papai nailzinho aqui. Vou colar aqui. Tá? Isso que eu fiz, gente. Eu tentei fazer uma flor de... Um froco. Mas ele não ficou... 100%. Mas o que você vai fazer? Vou usar, gente. Não vou jogar fora. Mas fica bonitinho, né? Tá? Aí aqui. Olha. Eu vou apanhar esse meu painelzinho aqui no meio, gente. Eu posso colocar... Aquelas florzinhas que você pode fazer com papel alumínio. Aquelas bolinhas de Natal. Isso aqui, ó. Também. Tá? Isso aqui, gente. Cada pedaço que você corta, não joga fora. Guarda o que você vai usar. Tá? Posso usar isso aqui? Posso usar isso aqui? Cortar. Fiz uma bolinha. Tá? Daí eu vou, gente, colocar... Esse laço aqui. Olha. Tá bem? Tá bem? Esse aqui eu me encomendo, gente. Que me encomendaram. A cola. Uma coisa que usa muito é cola quente, viu? Cola quente. Olha. Esse aqui é um tecido muito... Você compra... Por metro. Eu posso colocar o quê? Uma bolinha aqui. Uma bolinha. Tá vendo, gente? Ó. Posso tirar aqui? Ó. Esse aqui você compra o pacotinho. Vou ensinar vocês a fazer também. Mas não assim, tá? Com EVA. Tá? É que a gente tá fazendo essa deaganda. O resto de coisas do Natal passado. Aqui saiu junto aqui. Deixa eu colocar de volta aqui. Gente, eu tô com a mão tudo suja de tinta. Que eu tava fazendo um... Que eu tava fazendo, gente. Um... Um quadro. Vou ensinar vocês também. Um quadrinho. Muito fácil, gente. Muito fácil. Tá? Eu venho aqui. Cola aqui nessa basezinha aqui. Cola aqui, ó. Ó. Tá? Ó. Ó. Esse aqui também você compra por metro, tá? Olha. Posso colocar com essa fita aqui? Posso. Ó. Vamos colocar? Vamos colocar. Só resta, tá, gente? Vamos usar. Tá bom? Mas eu vou ensinar vocês a fazer uma violanda reciclável. Tá? Vou fazer um Papai Noel reciclável pra vocês. Porque às vezes vocês não tem. Mas esse aqui é baratinho. Se eu for com dez reais, tem bastante coisinha pra fazer. Esse aqui é muito baratinho, ó. Ele é tipo um papelzinho. Muito baratinho. Tá? Ó. Tá vendo, gente? Ó. Ainda mais se não quiser apanhar, não apanha, gente. Olha. Agora eu vou colar aqui. Eu vou colar aqui. Tá? Ó. Ó. Então, charmezinho. Pra vocês verem. O pano escuro aqui. Já é o que eu vou ter que colocar. Vou colocar aqui, gente. Vem. O centro aqui. Vou rolar. Eu vou comprar outro pistola dessa profissional. Colou. Segurou. Posso colar uma bolinha aqui? Posso. Uma florzinha. Depois eu vou mostrar pra vocês. Um coraçãozinho. Ó. Colar aqui também. O que eu faço? Que é de papelão, tá, gente? Que é de papelão, tá, gente? Revestido de EVA. Se quiser só pintar com cola... Cola com grita também. Tá? Vou colocar aqui. Tá vendo, gente? Aqui eu vou colocar uma... Agora eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Então eu vou colar esse aqui. Tá ficando escuro. E a minha guinagem tá desligada. Papai Noelzinho. Você compra os pacotinhos muito baratinhos. Tá vendo? Ó. Essa flor eu fiz. Muito baratinho. Muito surpresinho também. Posso colocá-la aqui em cima. E vou colocar aqui em cima, gente. Ó. Aqui. Pode põe ela pendente também. Tá? Pode colocar ela pendente aqui. Eu vou colocar essa flor aqui. E vou... Cuidado, viu, gente? Que eu queimei feio a minha mão. Tá cicatrizando. Ficou feio. Queimei com cola, viu? Saiu o couro. Que na hora eu puxei. Era um tecido e grudou. Eu puxei. Vou ver aqui. Tá vendo, gente? Que lindo. Aqui eu vou colocar um... Mas não tá pronto não, viu? Vou usar tudo isso aqui, ó. Ó. Tá? Vou colocar aqui. Tá? Tem mais coisa pra gente fazer aqui. Meus amores. Lembra que eu tinha colocado ele pendente aqui? Eu resolvi colocar aqui. Tá? E aqui eu coloquei uma pérolazinha, ó. Tá? E... Eu vou fazer a flor, gente. Ó. Que é bem baratinho. Bem baratinho, ó. Pra comprar. Daí eu vou fazer pra vocês... Vou mostrar pra vocês... Como que eu faço? Eu uso a linha, tá? Com a agulha. Tá? É tipo um lacinho, gente, ó. Pra fazer assim, ó. De aqui, você vai dar os pontinhos. Tá? Então, vai ser... É... Quatro... É... Quatro lacinhos. Ó. Que vai medir. Tá? Pra ficar... Todos iguais. Tá? Dois... Esse vai ser o tom. Três... Vou fazer quatro. De aí você pode fazer... Colocar até mais. Só que você tem que... Ver certinho. Tá? Que eu vou... Acho que vou pôr mais uma aqui e uma aqui. Põe a duas. Tá? Então, você vai vir com a agulha... Usa a salinha aqui mesmo. Tá? Você vai transir com a própria mão aqui, ó. Depois você vai acertando. Tá? Aqui. Porque ele é um... Eu não sei como que eu falo isso aqui, gente. Ele é tipo... É pra fazer... Isso aqui você compra pra fazer... Fazer... Presente, né? Pra no presente. Enrolar no presente. Eu achei. Fui comprar lá umas coisas e... Você vai passar... Aqui, ó. Aqui vai alguma... Vai uma rosinha, uma florzinha, uma pérola. Então, não tem problema não, ó. É só pra ficar assim. Tá bom? Tá bom? Eu achei mais fácil, gente. Nem... Ó. Já que tá aqui, eu vou fazendo as outras. Tá? Depois eu vou cortando. Tá bom? Eu vou fazendo as outras pra gente já fazer a flor aqui. Pra colocar uma aqui e outra ali. Tá? Meus amores, eu vou fazer com quatro, tá? Você pode fazer com cinco, do jeito que você quer. Aqui você vai cortar assim, gente. Tá? Ó. Você vai acertando. Tá bom? Eu vou fazer duas flores. Ó. Eu vou cortar aqui. Rapidinho, gente, isso aqui. Ele é um papelzinho. É tipo um papelzinho mesmo, gente. É pra fita, né? Ele é tipo uma fita. Como se fosse um TNT, gente. Mas... Eu nem sei que material que é esse. Tá? Eu vou cortar tudo aqui, ó. Gente. Não sei se na cidade de cês tá calor. Vocês comentam aí. Pensa num lugar que tá quente. Sendo que aqui é um lugar muito bom pra se viver. Pra quem gosta do clima mais... Neutro, né? Na verdade, isso é mais pro frio. Gente, eu nunca vi. Eu nunca vi esse calor aqui. Aqui nunca teve um calor tão grande como tá tendo. Misericórdia. Então, gente. Vai ser assim, ó. Tá minha agulha com a linha. Gente, a Mirklight eu tenho que ligar aqui. Vou ver se meu esposo consegue ligar aqui. Pra você ver ali. Pra ficar mais... Tá? Porque já tá... Tá à noite. Eu tô tentando gravar pra vocês. Você vai colocar aqui, ó. Aqui. Depois aqui. Tá vendo? E você pode colocar aquelas bolinhas também. Mas aí, no caso, tem que ser prata. Tá? Ai, caiu aqui. Tá bom? Cruza aqui. Ó. E depois aqui. Então, gente. Você não precisa... Ai, melhorou. Minha esposa ligou aqui. Tá? Se você quiser, quando pegar dois, já dá um pontinho. Depois você vem com a agulha, tá? No caso, eu vou vir aqui. Pra poder... Fixar aqui. Essas linhas não parece, tá? Porque eu vou punhar um acabamento aqui. Tá bom? É só pra unir. Se quiser colar com cola, gente, também pode. Tá bom? Eu vou fazer assim nas outras também. Gente, tá pronta. Eu vou fazer a bolinha pra colocar aqui. É... Papel alumínio, tá? Ó. Eu venho aqui. Se quiser, era um restinho do meu... Do meu cone ali. Ó. Você vai fazer isso, tá? Ó. Tá bom? E vocês vão fazendo. O tamanho que vocês quiserem. Tá? Ó, gente. Pode colocar maior. Ou duas pitiquinhas. Gente, olha como ficou. Minha guirlanda. Tá? Ó. De longe. Tô bonita. Eu coloquei alguns fraquinhos de neve ali, ó. Pra dar um charmezinho. Pisa aqui. Ai. Deixa eu ver. Olha. E vocês comentem aí se vocês gostaram. Tá bom? E esse aí. Meus amores. Esse foi o vídeo, então. Espero que vocês tenham gostado desse artesanato. Comentam aí, gente. Se vocês querem que eu faça mais alguma coisa. Que tem muita coisa pra fazer. E vou ensinar vocês ainda. Tá bom? Mas comentam aí se vocês gostaram ou não. Se vocês querem que eu faça a guirlanda mais fácil. Tá bom? E vocês comentem aí. Tá bom, gente? Mas eu agradeço vocês, tá? Pela atenção. Por ter assistido o meu vídeo. E não esqueça do like, gente. A gente precisa muito desse abençoado. Esse like. Tá bom? Gente. Vou ficando por aqui. Beijo no coração. Tchau, gente.